Apenas um versículo da Bíblia, Isaías 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o rei, quem impedirá? Oh glória, é interessante que Deus fala na boca do profeta. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ponto final. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ponto final. Depois de dois pontos finais, Deus faz uma pergunta. Operando eu, quem? Observe que dentro da pergunta Deus não dá nome. Por que dentro da pergunta Deus não dá nome? A quem vai estar na sua frente porque Deus não tem adversário? Adversário quem tem sou eu. O meu adversário é satanás. Mas Deus não tem adversário. Para o meu adversário, eu chamo ela de morte. E Deus chama ela de quem? Para a minha luta, eu chamo ela de luta. Deus chama ela de quem? Para o meu problema, eu chamo ela de luta. Deus chama ela de quem? Para a tua luta, Deus, você chama ela de luta. E Deus chama ela de quem? Deus não tem adversário. Adversário quem tem sou eu. Na tua luta e na tua peleja, diante da tua dificuldade, Deus pergunta... E Deus chama ela de quem?